Olá meus amigos, sejam bem-vindos, esse é o programa Regras e Bom Senso e eu sou o engenheiro Marcelo. Eu queria deixar uma breve mensagem ao seu coração. Quantas vezes na semana você acordou e brincou com o teu filho? Quantas vezes você deu um abraço ao seu filho e falou que ama o teu filho? Quantas vezes você pegou o seu filho, pegou os carrinhos, fez os carrinhos ali e foi brincar na areia com seus filhos? Foi brincar de quebra-cabeça, sentou do lado do seu filho, jogou uma bola, brincou uma bolinha de gude, birosquinha que fala. Pegou um pião e jogou uma pipa no lugar seguro. Que você pegou os seus filhos e brincou de queimada com eles, de amarelinha. Que você pegou os seus filhos e sentou e brincou com eles de pintar, de montar um quebra-cabeça. Quantas vezes nesses dias você pegou o seu filho e sentou e olhou o material da escola dele? Que você viu se ele estava fazendo a tarefa como tem que ser feita? Se os professores estão passando coisas úteis para o seu filho? Se o material que está sendo empregado para o teu filho é um material que não traz coisas ruins? Quantas vezes você deu atenção para o seu filho nesses últimos dias, nos últimos anos e desde que o seu filho nasceu? Ah, meu filho tem apenas 1, 2, 3 anos. Ele já começa a assimilar o que você pode passar para ele. Ah, meu filho já tem 16, 17, 18 anos. Nunca é tarde para você ensinar valores para o seu filho. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu era pequeno, o meu tio, que é falecido hoje, Daniel, eu lembro que eu tinha 4, 5 anos. Eu lembro como se fosse hoje. Nós não tínhamos condições de ter um brinquedo. E o meu tio pegou uma latinha de sardinha, cortou a sola do chinelo, fez rodinha nos dois lados da latinha de sardinha, colocou uma corda e a gente saiu brincando. Eu, ele e meus irmãos, minha irmã principalmente, a gente saiu brincando de colocar a terrinha e saía puxando a salada de sardinha com rodinha de sola de chinelo. Para brincar, para trazer alegria. Aquilo para nós era como se a gente estivesse brincando com autorama. Pegava um rolo, pegou um rolo de retrose linha, colocava, passava uma borracha, um pauzinho, e coxava aquilo e soltava, e ia andando aquele rolo, virando aquele retrose, como um carrinho que passava. Pegava uma espiga de milho, tirava aquele cabelo espirimigo de milho, pegava um pano, fazia uma boneca, colocava aquilo para brincar. Brinquedo simples, brinquedo que não trazia maldade, bolinha de gude, peão, brincava com a gente de todas as formas. O que eu quero falar com isso? Pela ser protegida contra a investida de pedófilos, pela ser protegida contra a investida da internet, que muitas pessoas estão aí por trás da internet tentando aliciar os seus filhos e fazer com que eles saiam do mundo da realidade, o mundo da criança, da inocência da criança, e venha para o mundo de crime, para o mundo de coisas erradas. Não se esqueça, se você for omisso com o seu filho hoje, com a sua filha, com os seus filhos, o mundo está aí, pessoas maldosas, pessoas cruéis, pessoas que não têm Deus no coração, que não têm temor, que não amam suas famílias, estão aí prontos para poder destruir a sua família e destruir seus filhos. Valores cristãos que você sempre teve na sua casa pelos seus pais, estão sendo destruídos por muitas pessoas que falam que o certo é errado e o errado é certo. Hoje estão colocando crianças, as próprias crianças, para incentivar outras crianças e mostrar para essas que o que é certo é errado e o que é errado é certo. Tome cuidado. Não se engane se você abrir a guarda, se você achar que os seus filhos estão protegidos, aí que eles estão desprotegidos. Não deixe de olhar a vida dos seus filhos 24 horas por dia. Não se engane. Não se engane com o material de escola que vem para o seu filho. Não se engane para aquele produto que você compra e você acha que não tem nada a ver. Não se engane se você acha que aquele desenho inofensivo, que aquela brincadeira inofensiva, que aquele joguinho que deram para ele inofensivo, não se engane. Por trás daquilo existe uma trama diabólica, uma coisa maldosa para mudar o conceito da sua criança, para atingir a inocência dela. Porque as nossas crianças de hoje serão os políticos de amanhã, serão os juízes de amanhã, serão os profissionais de amanhã, serão as pessoas que farão a diferença amanhã. Então cuide da sua família hoje. Existe uma frase muito bonita, que é do filósofo Pitágoras, que diz assim, eduque seu filho hoje, para que não haja necessidade de que alguém impuna ele amanhã. Porque se você abrir a guarda e você deixar com que a sua família e os seus filhos sejam atacados hoje, mesmo que veladamente, veladamente, se você permitir, amanhã você vai ter muita dor de cabeça e você vai chorar. Jesus já pedia para que a gente tomasse conta da inocência das crianças. Então você tem que cuidar da pureza do seu filho. Brinque com ele. Vai jogar uma bolinha de gude. Ah, eu moro na cidade, não moro em de gude. Vai brincar de peão, vai fazer uma amarelinha, vai brincar de queimada. Brinque com o seu filho. Olhe o material dele que está sendo dado para ele. Olhe. Brinque um pouquinho de tempo e olhe o material que o seu filho lê. O livro que o seu filho está aprendendo na escola, desde a escolinha até adulto lê. Isso não vai te atrapalhar. Veja as figuras. Deram um joguinho para ele brincar. Veja aquele joguinho, o que está por trás daquilo. Deram um... Estão passando filminho para ele no celular. Veja o que ele está assistindo na televisão. Quando você for colocar filme na televisão para o seu filho ver, para a sua filha ver, assista antes, pelo menos um, dois episódios daquilo, daquele desenho, daquele seriado, para saber se aquilo vai trazer coisas ruins para o teu filho ou não. Não se esqueça. Não se esqueça. O futuro do Brasil depende das crianças. E a inocência das crianças tem que ser preservada. Cuide do seu filho para que o seu filho tenha um futuro maravilhoso, sem influência negativa do mundo. Ah, mas o mundo está aí para a criança aprender. Não. A criança vai aprender o que ela tem que aprender na hora certa. Por enquanto, a criança tem que brincar. A criança tem que ser tratada com amor. A criança tem que ser valorizada. A criança tem que ser protegida como a galinha protege seus filhos debaixo das asas. Proteja seu filho. Proteja, não coloque qualquer pessoa dentro da tua casa. Não coloque qualquer pessoa. Isso eu estou falando para homem e para mulher. Tem muito homem que traz muita mulher para dentro de casa, que essa mulher judia dos filhos que ele tem. Tem muita mulher que traz homem para dentro de casa, que esse homem judia dos filhos que ela tem. Lembre-se disso. E todo lugar que você for com seu filho passear, se por trás daquilo tiver uma mensagem subminar, para acabar com a inocência do seu filho, para que seu filho aprenda coisas que não está na hora de aprender, não vá mais lá. Não vá. Vá em outro lugar. Você tem opção. Você tem opção de doce. Você tem opção de roupa. Você tem opção de filmes para passar para o seu filho. Você tem opção de escola. Você tem opção de educação. Você tem opção de lanchonete. Você tem opção de tudo para proteger seu filho. Existe as opções. Cuide do seu filho. Ensine os valores do seu filho hoje, para que você não vá visitar ele amanhã, num lugar que você não quer visitar. Brinde seu filho do mal. Cuide, ame e cuide. Deus te abençoe. Esse é o programa Regras do Bom Senso. Eu sou o Engenheiro Marcelo. Fique com Deus. E Deus proteja nossas crianças. E Deus proteja nossas crianças. Obrigado.